Fala galera, beleza? Tô aqui, e olha só Nintendinho Com os cabos tudo Aqui o controle do Nintendinho Deixa eu ver, dá pra você ver aí Controle do Nintendinho, tem dois controles do Nintendinho Um zapper Um estilo de negócio arcade do Nintendinho Yoshi's Cookie Dr. Mario Donkey Kong Classics Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 3 DuckTales Acaba de forma de jeito aqui Yoshi's Cookie Dr. Mario Donkey Kong Classics Super Mario Bros. 3 2 3 DuckTales Mario Bros. 4 A daqui outro é o Super Mario Bros. Clássico O primeiro Com um Dark Hunt Com um zapper Um zelda Que é cartucho tipo de ouro Um Escaba aqui Um zelda 2 Zelda 2 The Adventure of Link Double Dragon 2 Tá vendo aqui Um Teenage Mutant Hero Turtles Ninja Turtles na verdade é mais Zelda 2 O jogo tem um nome diferente Foco Foco Foca Castelvania Simons Quest Aqui Eu não sei nisso Não sei se jogo Tem um jogo de corrida tipo FAMILA 1 Um Um alking E vamos ver aqui Pinball Pra ver Beleza Calma aí Rapidinho Só pra eu colocar aqui Pra não estragar nada Essa foi o Mario Bros. 1 Que o outro veio com o Duck Hunt Daqui é só o O Mario Bros. 1 Da Nintendo Entertainment System Tem aqui Cobra, Triangle E Duck Hunt Engraçado, o cara tem Tem o Super Mario Bros. 1 com o Duck Hunt Daí tem outra fita só de Super Mario Bros. 1, que é essa daqui E outra fita de Só o Duck Hunt Engraçado isso Então aqui temos Game Genie Eu acho que quase Todos vocês conhecem Game Genie E Não, não é uma fita extra Aqui temos Tipo aqui Spy vs Spy Eu não conheço esse jogo Não sei se é um jogo muito bom Mas eu vou precisar usar minha net Deixa eu ver como é que é Temos aqui o Ai eu ri muito quando eu vi esse jogo Gente Deixa eu tirar a capa aqui Joy Will Might A galera que Curte o Angry Nintendo Nerd Ou Angry Video Game Nerd Sabe o que eu estou falando Eu vou colocar o vídeo daí na descrição É muito engraçado Muito engraçado o vídeo Assistam Double Dragon 1 Outro Teenage Teenage Mutant Ninja Tales Como assim cara? Esse daqui Dá foco Parece que Teenage Mutant Ninja Tales E nesse daqui Parece que Teenage Mutant Hero Tales E não tem Diferença nenhuma na capa Deixa eu pegar as duas aqui pra vocês verem Direitinho Vou pegar a outra cama Tomei uma olhada essas fitas Aqui Exatamente a mesma coisa cara Mas em vez de Ninja Nenhuma tem Hero Aquilo daqui fala Hero Que é Herói Aquilo daqui fala Ninja Que é Ninja né Ah calma aí Produtora é diferente Aqui Palcom Software Esse daqui Ultra Software Engraçado Eu vou colocar aqui É Daqui a pouquinho Eu vou Jogar TV ali E É isso Eu queria mostrar pra vocês Que eu fiquei muito feliz De ter visto isso Só fiquei surpreso Que a gente ame Não deve ser chegar Aqui Controle disponível Vamos ver Como é que é Deixa eu ver aqui Vamos ver se os controles funcionam direitinho Funciona Perfeitamente Mas é Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado E aqui Tanto de fita Que tem Super Nintendo Super Nintendo Super Nintendo Game Genie É Um montão de fita ali Vai com Zaprogan É O outro controle de Nintendo E um controle de Nintendo Arcade Se dá pra ver aqui Se não dá pra ver Aqui os Zaprogan É Deixa eu tentar O Arcade Um negócio tipo Fliperado né Tem que tomar cuidado Pra não Quebrar nada É isso galera Eu só queria mostrar pra vocês Domingos aqui Gostaram Se gostaram do vídeo Por favor Deixa aí seu like Favorito Eu nunca tinha visto Super Nintendo De perto Eu já tinha visto Super Nintendo Que foi o primeiro video game Que eu joguei Eu sei Eu saia muito jovem Mas os meus tios Tinha no Super Nintendo Quando tipo Eu jogava no Super Nintendo Quando já tinha o Play 2 A minha História de video game Foi muito bagunçada Primeiro Super Nintendo Depois PC Depois Playstation 2 Nunca encostei no Mega Drive Infelizmente Aí eu li direto daí Eu fui no Play 2 Play 2 Depois PS3 Xbox 360 E agora Em ultimo Eu vou jogar O Nintendinho Eu ia falar só com a Nintendo Confundo muito Mas Obviamente O que eu vou mais jogar É o Super Mario Bros. 3 2 Mega Man 4 E E O Mario também Cadê velho? O do Ah O Zelda E o Donkey Kong Classics Se eu achar Beleza Até que o Donkey Kong Classics Então Me dá que favorito no vídeo Por favor Escrevam se vocês querem mais vídeos como mais E Valeu galera Tchau